Bom dia, boa tarde, boa noite Então galera, eu como eu tenho aquário Tenho esse aqui Tem esse aí de baixo Tem esse outro aqui Então como eu tenho esses aquários aí Eu, quando falta energia Aí o que eu faço? Eu utilizo uma bombinha submersa Que eu coloco no Power Bank São essas bombinhas aqui Você compra na... Eu comprei na Shopee Na época eu paguei Foi menos de 10 reais Agora deve dar uns 15, 16, 17 por aí Entendeu? Umas bombinhas submersas Que eu ponho no Power Bank E tive a ideia de fazer também Pra me colocar, pra conservar minhas iscas vivas Daí eu vou estar mostrando pra vocês aí De repente eu posso estar ajudando aí Algum amigo aí Porque o motorzinho pra conservar a isca viva aí As bombinhas Né? Pra manter a isca viva O motorzinho bom tá na faixa de uns 100 reais E de repente pra ter como reserva Ou até mesmo pra poder utilizar sempre Pode quebrar um galho Pode ajudar algum amigo pescador aí Tá ok galera? Já já eu volto aí Beleza? Vou estar mostrando pra vocês Valeu! Então galera Aê Tem essas bombinhas aqui ó E o que que eu fiz? Eu peguei esses potinhos aqui Como eu mando fazer uns remedinhos Umas capsulazinhas Então sempre sobra bastante desses potinhos aqui Né? Os remedinhos manipulados Isso aí é coisa muito fácil de encontrar Aí peguei Furei ele todinho Tá todo furadinho E coloquei E coloquei a bombinha aqui dentro Né? Pra que eu fiz isso aqui? Porque isso aqui Vinha uma folha Uma sujeira Não entrar direto no No motorzinho Entupir Entendeu? Porque ele vai ficar puxando a água E pra não entupir Por isso eu fiz isso aqui Porque essa bomba aqui ó Essa bomba aqui se eu não me engano Eu paguei já o ano passado Não No começo do ano Eu paguei na faixa de Acho que uns 100 reais né mano? Foi Foi daí pra mais Então quer dizer Daí fiz umas adaptação Eu Eu adaptei bateria de celular aqui dentro Né? Eu posso carregar Eu carrego ela no USB Entende? Posso carregar o celular aqui Ou carregar por aqui também Né? Ficou com Então quer dizer Aqui dentro Aqui eu abri Coloquei duas baterias Aquelas baterias quadradas De celular Aqui dentro E funciona legal aí ó Um pouquinho barulhento Né? Porque trabalha com um pouquinho mais de força Mas ó Se vocês verem aqui dentro da ala Ó como que fica aqui ó Ó E dura aqui Quatro horas Cinco horas Tranquilo 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 Então eu que gosto de pescar com camarão vivo É isso aqui E essa aqui é a bombinha ó Você leva lá ó Coloca lá no teu isopor lá Dá um jeitinho de De colocar ele De colocar ele lá Para ele ficar dentro da água Assim Ele vai oxigenar Né? A água vai estar sempre em movimento E você não vai ter problema De ficar perdendo isca Vai manter sua isca Sua isca viva Aí ó Só que eu falei pra vocês ó Potinho Entende? Você pode estar furando aí Com Com Você pode estar furando aí Com Com O bico da Da faca quente Entendeu? E Você pode estar Fazendo furo Que nem aqui Eu peguei uma Uma Eu peguei a pontinha de um arame Fui esquentando E fui colocando E ali eu fiz com a faca Aqui eu fiz com a faca Aqui eu fiz com a ponta da faca Entendeu? Mas é Aí fica a gosto Não tem muito segredo Como eu disse Ele cabe aqui certinho Só dá um cortezinho aqui do lado Pra passar o fio Pra não quebrar Entendeu? Faz um furo aqui assim ó Passou Colocou um silicone Eu pinguei Superbond E joguei Bicarbonato Aqui Entendeu? Aí fica aí Essa dica pra vocês aí ó Usa um pó e-bank Pra fazer ele funcionar E ele vai ficar legalzinho Vai durar muito tempo O pó e-bank desse aqui Você utiliza ele aí o dia todo Entendeu? Aí ó Tá ligado aí no pó e-bank A bateria daqui começar a ficar fraca Eu ligo ela aqui também Aí carrega a hora Trabalha direto Tá? Queria deixar essa dica pra vocês aí Porque você vai estar comprando isso aqui ó Bem baratinho Né? Você faz a sua adaptaçãozinha aí E vai ter aí ó Vai estar com a água Em movimento Vai estar oxigenando a água Você não vai perder só isso Com essa dica pra vocês aí Com essa dica pra vocês aí Tá? Depois se vocês quiserem que eu mostre o esquema que eu fiz aqui da Da bomba pra colocar A bateria de celular Vocês Deixem nos comentários E eu vou estar Vou estar fazendo pra vocês aí Tá ok? Valeu galera Fiquem todos com Deus Deus abençoe a todos Não se esqueça de dar o like Like é muito importante pra nós Beijo do gordo Beijo Até a próxima